Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, isso aqui é uma coisa de apontamento. Vocês podem ver que o drone está apontado, né? Está pertinho de mim. Eu estou na região de chakras, né? Olha aqui, ó. Verde, o drone bem apontado. Aí a gente vê um cidadão falar que é bússola, falar que é... Gente, procurem assistir canais de pessoas que não sejam vendedores, né? Tem vários canais que pessoas utilizam esse modelo de drone que não eram vendedores. Vendedores não vai rolar, tá, gente? Olha aqui, ó. Vou mostrar um detalhe para vocês. Vou girar aqui, ó. Estou alinhado. Alinhado. Vou girar o controle. Repare o radarzinho embaixo do lado esquerdo. Ficou azul. Mal apontado. Vou voltar novamente. Ficou bem apontado. Vou girar para o outro lado. Mal apontado. Vou apontar de novo na direção do drone. É isso, gente. É simples assim, ok, gente? Tchau, obrigado e até o próximo vídeo.